Oi, pessoal, eu sou o escritor Graciano Caseiro e estou trazendo aqui para vocês, agora, olha só, uma série de poética do livro Roseiro e a poesia intitulada hoje é Corações Apaixonados. Uma cor, seus olhos, um sabor, seu beijo, um medo, perder-te, uma alegria, estar contigo, uma frase, eu te amo, um conselho, fica comigo, um pedido, nunca se esqueça de mim, de onde vem, do nada, o que traz um coração sofrido, o que procura felicidade, o que lamenta um amor perdido, amou? Sim, uma vez. Por que choras? Porque eu amo alguém. Ama quem? Mas é claro que é você, meu bem. Este poema, entrevista, foi idealizado pelos sentimentos do coração.